Zapin, Virginia Novick invade os bastidores do Eliana e Alegria. Fran realiza sonho e toca com a banda Ira. As declarações bombásticas de Reginaldo Rossi. Os 500 anos da terrinha, o Zapa entrevista Pedro Álvares Cabral. E Pedro Vaz de Caminha dá um rolê na cidade. Zapin, em novo dia, sábado, 10h.